Como vender carros com tráfego pago? É isso que eu vou te ensinar aqui na prática, sem enrolação e sem blá blá blá. Beleza? Vou te mostrar o passo a passo na tela do computador, as campanhas que eu tenho utilizado e que os meus clientes têm utilizado, os meus clientes de consultoria, que inclusive é o caso de um dos meus clientes que recentemente acabou de vender um Honda Civic, não sei exatamente o ano, com a estratégia que eu passei para ele e é a mesma estratégia que eu vou abrir aqui para vocês. Então já vai dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, depois já me segue lá no Instagram também. E se você quer dar um passo além, Gustavo, preciso de um acompanhamento, Gustavo, preciso de uma consultoria com você, Gustavo, sou vendedor, Gustavo, estou abrindo uma empresa agora, já tenho um negócio estabelecido, quero expandir, quero avançar, quero delegar o tráfego pago da minha empresa, quero fatorar mais, quero lucrar mais. Desde que você está estruturando o negócio agora ou já tem o negócio consolidado, entre em contato comigo em um dos links aqui abaixo, eu vou ter o prazer de conversar com você, entender o seu negócio, fazer um diagnóstico e já te dar algumas soluções. Perfeito? Vamos lá então. Na tela do computador, estou aqui no gerenciador de anúncios, provavelmente você já conhece, já ouviu falar, se você não tem ainda uma conta de anúncios, você vai criar uma, é bem simples, eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso, tá? Mas basicamente o que você precisa prestar atenção para criar uma campanha, para criar uma campanha para você vender um carro, né? Para você vender um veículo que está aí às vezes parado aí na sua loja, tá? Basicamente você precisa criar a campanha certa, atingir o público correto e ter o anúncio correto para aparecer para essas pessoas, tá? Qual que é a lógica? Vêm pessoas que vêm por curiosidade, tem pessoas que vão clicar e nem sabem por que vão cair no WhatsApp, porém tem potenciais clientes que se você tiver um processo comercial alinhado, você tem grandes chances de vender para essas pessoas, perfeito? Então vamos lá então, você vai clicar aqui no botão criar, tá? Agora você vai selecionar a campanha de engajamento, a gente vai levar pessoas no seu WhatsApp, vai selecionar a campanha manual, perfeito? Aí a campanha é dividida em três etapas, essa primeira etapa a gente não vai precisar configurar mais nada, a gente vai já para a segunda etapa, nessa segunda etapa a gente vai deixar selecionado aplicativos de mensagens e você vai deixar marcado aqui o seu Instagram e o seu WhatsApp, tá? Você pode deixar só o WhatsApp também, não tem problema, perfeito? Vamos lá, aqui você vai deixar em maximizar o número de conversas mesmo, não precisa colocar controle de lance, aqui você pode investir aí, por exemplo, R$10 ao dia ou colocar uma verba, ah, Gustavo, vou gastar até R$100 por carro e você vou deixar a campanha rodando 10 dias, cada campanha rodando 10 dias, é uma opção interessante, eu sugiro, eu acho que tem uma melhor organização, uma verba por veículo, uma verba por carro, pode ser algo bem interessante para você estar trabalhando, perfeito? Vamos lá então, tá? Então eu vou colocar aqui a data de início, data de término também, perfeito? E aqui você vai colocar a configuração do seu público, então sugiro que você anuncie só na sua cidade ou só em alguns bairros específicos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Curitiba, se você mora, por exemplo, em São Paulo, você vai selecionar só um raio de quilômetros ao redor do seu estabelecimento ou alguns bairros específicos. Ou pode anunciar nível, sei lá, 100 quilômetros, aí não tem problema também, tá? Dependendo do veículo, se valer a pena para você, não tem problema e você acaba gerando até um volume maior de contatos, perfeito? Vou deixar só a cidade atual aqui, beleza? Vou selecionar aqui a idade, né? A idade é interessante você focar no público comprador, eu colocaria aí a partir de 26 anos, né? Você que trabalha nessa área, você vai entender muito mais do que eu e você sabe qual que é o público que aprova mais o financiamento, que tem um retorno maior, que te traz mais lucratividade, tá? Então, beleza. Então aqui, a gente pode segmentar até 45 anos, por exemplo, tá? Em gênero, não precisa definir o gênero, tá? Aqui a gente vai colocar o direcionamento detalhado e é aqui que mora o segredo, tá? Você pode colocar, vou te dar algumas opções para você trabalhar, tá? Primeira opção é você deixar aqui para a loja de veículos, vamos ver se aparece alguma coisa. Loja de carros. Vamos ver se aparece, beleza, não apareceu. Você pode colocar o interesse em carro. Carros. Pode clicar em sugestões, automóveis, sugestões novamente. E aqui você já tem algumas opções. Carros usados, concessionária, SUVs, sedãs. Você pode anunciar por marca. Pessoas que têm interesse em veículo de luxo. Pessoas que têm interesse em Toyota, Renault. E você pode anunciar com base em determinados modelos. E picape, BMW. Pessoas que têm interesse em financiamento, tá? Então, Gustavo, eu quero vender um HB20. O que eu faria se eu fosse você? Eu viria aqui, no direcionamento detalhado, que é basicamente onde você vai escolher o seu público e colocaria interesse em HB20. Interesse em Hyundai HB20. Pronto. Então, com esse filtro aqui, você vai anunciar exatamente para a pessoa que tem interesse naquele tipo de veículo. Porque geralmente, em alguns casos, a pessoa já sabe o veículo que ela quer. E ela está procurando exatamente aquele veículo. E é aqui que mora o segredo. Porque você consegue anunciar para o público que tem interesse naquele veículo. E você pode colocar outros filtros. Isso aqui é mais avançado, tá? Para alcançar um público de uma renda maior e tudo mais. Mas não vou abrir aqui detalhes sobre isso, né? Porque senão ficaria muito longo esse vídeo, tá? Mas se você quer um acompanhamento avançado... Não terminei esse vídeo ainda, tá, pessoal? Mas se você quer um acompanhamento avançado, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Que eu vou te passar a opção da minha consultoria. Eu vou te acompanhar. Vou ter realmente um encontro contigo por mês para a gente conversar sobre suas campanhas. É algo 100% uma na massa. Muito prático, tá? O valor também é um valor relativamente até acessível em comparação ao retorno que você pode ter, tá? Tem planos a cada 15 dias, tá? Então, bem bacana, tá? Fechou? Vamos avançar aqui. Posicionamentos. Pode deixar automático mesmo. Não tem problema nesse caso aqui. Perfeito? E aqui você vai configurar o seu anúncio, tá? Vou desmarcar essa opção quando gosto muito. E aqui você vai subir a sua imagem, tá? Se eu vou anunciar o HB20, importante que você... Você vai anunciar para a pessoa que tem interesse em HB20, importante que você coloque a imagem de um HB20, tá? Isso é bem importante, tá? Então, pegar aqui uma imagem qualquer da internet, só título de exemplo, tá, pessoal? Você não vai pegar a imagem da internet, você vai ter só essa imagem própria, mas... Essa imagem aqui está no arquivo que eu não consigo baixar. Vou baixar essa imagem aqui, tá? Eita, também está no... Aí, JPEG, pronto. Deixar aqui em downloads. Vou subir essa imagem aqui. Vou carregar. Você pode colocar também... Já vou mostrar para vocês onde vocês vão colocar a descrição, tá? Essa imagem talvez corte um pouco, mas acho que não. Vou mostrar para vocês. Aqui você vai colar um texto principal, texto mais descritivo sobre imóvel. Aqui você vai colocar um título, né? Entre em contato agora mesmo, né? Condição especial, pode falar de uma promoção, pode falar de parcela, pode falar de entrada. Enfim, né? Você pode falar de um diferencial que você vai preencher os textos, tá? Feito isso, mais para baixo que você vai configurar a mensagem, o modelo de mensagem, né? Para a pessoa chegar até você da maneira correta. Você pode alterar esses modelos de mensagem aqui, tá? Você pode colocar aqui, ah, tem um interesse. Pode deixar aqui, ó. Para você identificar depois, tem um interesse no HB20. Pronto. A pessoa vai chegar, ela vai já mandar essa mensagem, você já vai saber, você e o seu vendedor já vão saber qual que é o carro que essa pessoa quer, tá? Pessoal, e fazendo isso, o meu cliente, ele gastou R$34,00 e vendeu um carro aí de, sei lá, R$80.000, R$120.000, entendeu? Só para você entender o poder e o retorno que esse tipo de campanha pode trazer. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário aqui também, tá? E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho uma oferta muito especial para ti, você vai ter um desconto muito bacana aí, fechando qualquer um dos meus serviços, beleza? Só falar que viu esse vídeo aqui até o final e eu vou te dar uma proposta realmente muito diferenciada. Perfeito? Então é isso, pessoal. Eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais.